Os ministros da Defesa Aldo Rebelo e da Ciência, Tecnologia e Inovação Celso Pancera participaram hoje em Puta Arenas, no Chile, de uma cerimônia de lançamento da nova Estação Brasileira na Antártica. As obras para a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz começaram em dezembro do ano passado e devem ser concluídas em 2018. A estação de aproximadamente 4.500 metros quadrados vai acomodar 64 pessoas e vai ter 17 laboratórios, setor de saúde, biblioteca e sala de estar. A estação vai substituir a unidade que foi destruída em um incêndio em 2012. O ministro Aldo Rebelo falou sobre essas novas instalações. Nós projetamos todo o equipamento, a parte de pesquisa, as instalações de acomodação, infraestrutura, logística, tudo isso dentro de 4.500 metros. Ou seja, então é uma construção muito mais moderna e que gera não só mais conforto para os pesquisadores, mas melhores condições materiais para a realização da pesquisa e para a recepção dos equipamentos necessários a essa pesquisa. Então, nós teremos para a pesquisa melhores condições e também para os pesquisadores com essas novas instalações.